E aí pessoal, tudo bem? Lembrando, você aí que está nos curtindo e já se inscreveu no canal, não deixem de participarem do concurso. Se você entrar lá no Catarse, vai ver lá a página Custom Shop Brasil e vai ver a forma como você pode participar, porque agora vão começar os sorteios. A campanha do Catarse vai ajudar com que o programa Custom Shop Brasil, ele esteja no ar por muito mais tempo, não só nessa temporada, mas que vai existir por várias. No episódio anterior do Custom Shop Brasil, visitamos o nosso amigo Érico Malagoli Captadores para mostrar um pouco do seu trabalho e falar a respeito dos nossos captadores que vão equipar a nossa telecast. E esse episódio é uma parte importante, a montagem do instrumento. Tem que ser feita com todo cuidado. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Na montagem da nossa guitarra, eu vou começar com o corpo. A primeira coisa que eu faço no corpo, eu faço a blindagem do instrumento. O que é a blindagem? Eu uso um metal non-ferroso, que pode ser latão, pode ser cobre ou pode ser alumínio, para fazer a conhecida gaiola de Faraday, que faz com que os ruídos não penerem os captadores e aumente o ruído na saída do instrumento quando você estiver tocando. Então eu vou usar uma fita de cobre, autoadesivo e colocar nas cavidades elétricas dos captadores e na cavidade elétrica dos controles. Feito isso, eu vou conectar toda essa blindagem ao negativo, ok? quando ligado o circuito. E também vou colocar o fio terra da ponte e instalar a nossa ponte feita pelo Christian Bove em aço inox. Ok pessoal, então também chegou o momento de colocar, após a ponte, a gente colocar as buchas traseiras do corpo. São seis furinhos que eu fiz na parte traseira, né? Tradicionalmente a telecaster, as cordas entram por trás do corpo e passam por cima dos cedos e vão ao braço. Por que isso? Ou seja, gera mais tensão e também mais sustento. No control plate, ou seja, a placa onde vão os controles e também feita pelo Christian Bove em aço inox, nós vamos colocar as nossas peças da JPM, ok? A JPM representa a Emerson Custom aqui no Brasil. O João Pedro e o Maurício estão trazendo essas peças que são de excelente qualidade, ok? Então nós vamos usar potenciômetros, ou seja, o potenciômetro de volume vai ser um potenciômetro de volume normal, ok? CTS, Emerson Parts. E nós vamos ter também um potenciômetro com o Push Pull. O que é o potenciômetro com o Push Pull? Além de ele ter um controle, que no caso eu vou usar para a tonalidade do instrumento, ele também tem uma chave que vai fazer com que a gente split os nossos captadores. Em vez de trabalhar duas bobinas, na hora que eu acionar essa chave, vai trabalhar apenas uma bobina, ou seja, ele vai se tornar de rambanque, em dupla bobina, ele vai se tornar single, para que a gente tenha mais timbres no instrumento. Ok, primeira coisa é a instalação das peças, ok? Então eu vou prender chave, ok? A chave de seleção de captadores, potenciômetro e potenciômetro com o Push Pull. E vou fazer as ligações tradicionais da tele, porque na verdade é uma ligação tradicional. A nossa tonalidade vai utilizar um Bubble Bee, que é um capacitor especial feito com os capacitores antigos, ok? Ele é um capacitor que possui poliéster e óleo, né? O enrolamento dele de papelão com poliéster e ele em óleo. E qual a diferença? Existem capacitores cerâmicos, existem os eletrolíticos, existem esses capacitores a óleo. Na verdade, esse Bubble Bee, ele tem uma sonoridade mais quente quando você utiliza a tonalidade. Para os que não sabem o que é o controle de tom do instrumento, na verdade ele nada mais é do que a supressão do brilho ou as frequências agudas do captador. Quando você aciona a tonalidade da sua guitarra, você está filtrando essas frequências altas. Isso só vai passar o quê? Os médio graves ou os graves do seu captador. A maior parte da ligação foi feita com fios de pano, também fornecidos pela JPN. E estamos usando de jack, um jack switchcraft, também americano, ok? E um plate ou jack plate de inox Christian Bove. Como vocês podem ver, a proposta do Custom Shop Brasil é trabalhar com o quê? Totalmente componentes nacionais. Infelizmente, nós não temos quem produz a parte elétrica, ou seja, componentes, potenciômetros, chaves, enfim. Hoje em dia aqui no Brasil, também não temos quem produza tarraxas para guitarra. Aliás, se você está produzindo tarraxas de guitarra, nos procurem, porque nos interessa muito, né? Porque se temos que valorizar o produto nacional, que ele seja por completo. Então a nossa guitarra é por volta de 95% nacional, né? As partes importadas vão pelos componentes elétricos e também as nossas tarraxas Equinobis, que são fornecidas pela Tuning Parts. Nosso amigo Glau Campeste fez a gentileza de fornecer as excelentes tarraxas Gotô, como também os Kinobs da marca Gotô, ambas japonesas e de muita qualidade. Ok, a montagem da parte elétrica foi feita e agora eu vou instalar os meus captadores, também com molduras do Christian Bove, ok? Para combinar com o níquel cover, né? Dos captadores da Malagoli. E instalando os captadores, eu vou fazer o quê? Vou posicionar, encaixar o braço, vou posicionar os captadores e medir as distâncias entre eles, para eles não ficarem tortos no visual do instrumento. Feito isso, eu vou prendê-los e depois conectar a parte elétrica, o fio que leva o sinal dos captadores, aos controles. Fio que leva o sinal dos captadores, feito isso, eu vou prender o neckplate, ou seja, também alinhá-lo em relação à ponte, para ele não ficar torto no visual, você olhando o instrumento, porque tudo torto não dá, né gente? Tem que ser certinho. E vamos para o nosso braço do instrumento. Muito bem, a primeira coisa que eu vou fazer no braço é o quê? O nivelamento de trás. Pô, mas você colocou sob pressão, né? A escala está tudo perfeito, medido, retinho. Sim, mas eu falo de madeiras de 60 anos, né? Pô, são madeiras secas, quer dizer, eu não vou ter nenhum problema, são estáveis. Sim, também sim. Agora, você também tem que contar o seguinte, a madeira foi um organismo vivo e continua respirando ar e umidade. Então, nesse trâmite de você fazer a colocação de traste, você colou, enfim, e você mandar para a pintura e voltar, só essa movimentação de umidade relativa do ar mudando, chuva, sol, calor, vai movimentar. Então, você pode até a olho nu, estar olhando o braço e não ver essas imperfeições. Mas com a régua, ok? Com o frete rocker, você vai ver se tem diferenças. E essas pequenas diferenças, miles e mais, que a gente tira na retífica de trastes. Ou seja, eu vou trabalhar aqui com o meu tubo de retificar trastes e lixar a escala da Cosmon e também com o frete rocker da Cosmon e uma régua longa. E vou trabalhando ao longo do braço com lixas, ok? E lixas mais finas depois, para dar o acabamento e deixar tudo por igual. Depois disso, eu dou o acabamento com a retífica dremel. Eu não uso lima de arredondamento de trastes. Eu acostumei há mais de 20 anos que eu trabalho com uma retífica dremel e faço o arredondamento dos trastes com um disco de borracha abrasivo. Após isso, eu dou o acabamento nos cantinhos dos trastes, para não pegar na mão, ou seja, enroscar na mão do músico, né? Porque o canto é a coisa mais importante do traste, ou seja, no final da escala, na quina da escala, você está dando um bom acabamento para que o músico não sinta o canto dos trastes. Feito isso, eu vou para uma lixa 1200 e depois nós vamos à nossa politriz, dar polimento nos trastes e tirar a fita de isolamento da escala. Feito isso, vamos para o nosso capotraste. O que é o capotraste? Capotraste ou nante. É onde as cordas vão apoiadas, né? É o primeiro momento onde a corda sai das tarraxas e vem apoiada. Faz altura em relação ao primeiro traste. Está relacionado com o restante do braço? Sim. Trama muito com o primeiro e com o restante do braço também. Agora vamos colocar as nossas tarraxas, né? Um pequeno alargamento da furação do headstock e a instalação, alinhamento das tarraxas e fixação. As tarraxas goto de excelente qualidade fornecidas pela Tannin Parts, vai nos dar uma afinação precisa. É claro que vai também do músico. O enrolar da corda no pino, quando você faz a instalação das cordas, é importante. Você não pode dar poucas voltas e nem dobrar a ponta da corda que sobrou. Você tem que deixar um enrolamento perfeito na tarraxa, ok? E sempre dobrar a ponta e cortar o excesso. Corda demais a guitarra vai desafinar e corda de menos também no pino da tarraxa também vai desafinar. Vou tirar as medidas, ou seja, vou espaçar as cordas corretamente, porque cada corda tem uma espessura diferente. Se você colocar as mesmas medidas, o visual vai ficar diferente, ou seja, vai aparecer cordas uma mais perto da outra e outras mais longe. Então você tem que chegar no meio termo, para que a espessura das cordas você veja o espaço e aparente estar um espaço por igual nas seis cordas. Feito num primeiro momento essa regulagem, afino um instrumento, para quê? Para eu terminar a altura de cada corda em relação ao primeiro traço. Eu não posso fazer isso com elas frouxas, porque se eu fizer com elas frouxas não tem como. Você não tem a tensão de cordas jogando o braço para frente, você não tem uma regulagem, você não tem a regulagem de altura da ponte. Então a ponte eu acerto o raio em relação à escala, o nut ainda está alto, aí eu vou na regulagem fina, ou seja, vou sutilmente tirando a altura até chegar à altura confortável, para que você faça os acordes na primeira casa ou segunda casa e você também não ouça a desafinação. Se a corda estiver muito alta, o que vai acontecer? É que nem quando você dá um bent, ou seja, você está alterando aquela nota. A mesma coisa acontece se o capotrasse está muito alto. Por exemplo, você aperta um acorde de Mi maior, aquela terça maior pode ficar desafinada, o acorde soa horroroso. Então tem que ter esse cuidado na regulagem. Muito bem, pessoal, então, praticamente terminada. A última coisa que eu vou fazer no nosso instrumento é colocar os nossos straps, ou seja, strap pin, ou seja, os pinos de correio. Muito bem, guitarra terminada, regulada. É claro que vai ter a palhinha, né? Está todo mundo aqui fazendo fila, querendo dar uma palhinha na guitarra, mas eu vou ser o primeiro a testar. Nossa, um gordo nessa guitarra, deixa eu ver. Tchau, tchau. Ele está com um som gordo de braço, ataque no agudo, puta bicho, ainda o single é espetacular, claro, que o single não é magro. Ele não é magro que nem o de TED. E é isso aí. Nossa guitarra vai nesse semi-case bombex e eu partiu para o estúdio do Danilo Acústica, lá em São Caetano. Valeu, pessoal. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto